Olá, bom dia pra você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse é o Visita na Record, um espaço que é todo seu, viu? Pra ficar por dentro das novidades do empresariado da nossa região, as novidades nos governos das nossas cidades, por meio das figuras públicas que passam por aqui e a gente brinca, viu? Que é sempre a nossa sala de estar, é pra você sentar aí e ficar bem à vontade e também bem informado. E quem visita a gente hoje é o prefeito de Buraceia, Valdir de Souza Mello, conhecido como Dipe Capal, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui na Record, né, Paísa? Fico até gratificado de estar aqui representando a nossa população de Buraceia, colocando alguns pontos, principalmente sobre a Covid, né, que hoje é o assunto, né? Eu estava numa entrevista numa rádio agora há pouco, falando sobre o que estava acontecendo em Buraceia e me perguntaram sobre obras. E eu falei que agora não era o momento de obras, e sim em focar em salvar vidas. Exatamente, esse é um dos assuntos que nós vamos passar hoje por aqui, porque Buraceia, pra quem não conhece, é uma cidade muito tranquila, pequena do nosso interior, são aí cerca de 5 mil habitantes, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade hoje, em especial as ações de combate à pandemia do coronavírus. E pra começar, prefeito, o que chama mais a nossa atenção a respeito desse assunto, quando a gente fala de Covid-19, de pandemia, é a preocupação com os nossos idosos. E pensando numa cidade tranquila do nosso interior, a gente logo imagina, né, que o que mais tem em Buraceia são idosos. 15% aproximadamente aí da população são idosos, é isso mesmo, né? São idosos. E nós tivemos o cuidado da primeira fase, que foi com 90 anos, todos os nossos idosos foram vacinados em casa. A gente colocou uma equipe de saúde, está vacinando, depois veio a vacina de 85 até 90, também fizemos o mesmo trabalho. Vacinamos todos os nossos idosos na casa da pessoa, pra ela não ficar andando pra lá, pra cá, pra cidade. Tivemos esse cuidado. Já vacinamos, já também, há de 80 anos, já também está tudo concluído. E o que chama atenção, só pro nosso espectador saber, a gente fala, né, dos idosos, que são aí boa parte da população de Buraceia, mas são números pequenos, né? 5 mil habitantes, cerca de pessoas aí ao todo. Então, por exemplo, 80 pessoas foram vacinadas, ou melhor, público de 80 a mais, ou seja, a partir dessa faixa etária, foram vacinadas em um único dia, no comecinho dessa semana, né? Vocês anunciaram pra segunda-feira, e logo na segunda também já concluiu a vacinação desse público. Vacinamos todos eles já, então todos, só estamos aguardando novas vacinas pra chegar, porque a nossa equipe já está preparada pra estar vacinando de 70 anos, ou 77 que vai estar chegando. Estamos preparados, já estamos com a equipe nossa, até ansiosa, pra fazer uma vacinação em massa. Todo o público anterior, então, 85 mais, o pessoal profissional de saúde, todo mundo já foi vacinado, tanto a primeira quanto a segunda dose? A primeira dose, o primeiro pessoal nosso da área da saúde, todos já receberam a segunda dose, e agora, de 90 anos, já também receberam a segunda dose, e agora estamos aguardando a receber a segunda dose, porque tem tudo um prazo a ser seguido, né? Então, nós estamos sendo com bastante critérios pra gente estar fazendo isso. E aí, a vacinação acontece na unidade de saúde, como é que funciona esse processo lá em Boracéia? É, igual eu comentei, os nossos idosos, todos foram vacinados em casa, né? E o pessoal nosso da saúde foi feito na nossa UBS, que a gente tirou do centro de saúde, pra não ter infecção de coronavírus, é um outro prédio separado, que a gente preparou só pra isso. Muito bem. E fora os nossos, aquele dentista particular, ou fisioterapeuta, outros setores que também tomaram essa vacina já também. É, e a gente acompanhou aqui, especialmente no jornalismo da Record TV Paulista, você viu que Boracéia foi uma das cidades aí que tiveram o maior cuidado com relação a esses idosos, a circulação dessas pessoas. Você se lembra da cidade que colocou aí cadeados nos bancos de uma praça? Exatamente, gente, Boracéia. É por isso que hoje a gente tem aí número de casos passando pouco mais aí de 530, já foram confirmados na cidade. Boracéia já alcançou a marca de 10 óbitos, são números pequenos, mas que doem muito, né, quando chegam, vamos falar. Porque numa cidade como 5 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Então, quando chega uma notícia triste como essa, todo mundo se comove também e entende a importância, né, de se prevenir. É triste, a gente perdeu uma professora, uma amiga, né, da rede pública nossa. Então, a gente também emociona os nossos alunos, né, no Facebook, dando esse carinho para uma pessoa que a vida toda lutou. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu salvar essa vida tão preciosa como o nosso amigo também, motorista, que tanto correu para lá, para cá, para tentar salvar a vida e pegou também essa doença e chegou a falecer. E os outros nossos oito amigos, né, que Boracéia, igual você falou, estão todos irmãos. Todo mundo conhece todo mundo, todo mundo toma o seu café na casa de todo mundo. Infelizmente, Boracéia está passando por esse momento, mas nós iremos vencer sim, como nós, boracense, e como toda a nossa região e nosso Brasil. Eu acredito que em breve estaremos vacinando todo mundo. Inclusive, o prefeito está falando aqui daquela medida, gente, de que estados, governadores, prefeitos, podem agir aí de forma independente, entre aspas, né, sinalizando para o poder público que querem comprar essas vacinas. Óbvio que elas vão passar aí pelo critério do governo federal e etc., né, para saber qual é a vacina, quanto vai ser destinado, valor e tudo mais. Mas existe agora essa possibilidade de sinalização, né, de uma autonomia, entre aspas, dos próprios governos. E vocês estão se preparando para isso. Inclusive, nessa primeira semana de março, já teve algumas ações em relação a isso também, né? Nessa última semana agora, né, de mês de março, a gente já sinalizou de estar assinando esse convênio, né? Então, já está tudo pronto. Assim que os municípios poderem estar comprando essa vacina, Boracenseia já vai estar, a gente já fez todos os formulários necessários. E assim que colocar a disposição para estar comprando, Boracenseia está pronta para estar adquirindo essa nova vacina, independente de qual seja a marca dela, né? Mas nós estamos preparados para adquirir e a nossa equipe pronta para estar aplicando essa vacina. Exatamente. E aí, o senhor acabou de se emocionar aqui, claro, a gente deixa o coração falar, mas é um reflexo, só queria ressaltar, daquilo que a gente sempre fala, né, no nosso jornalismo, na nossa televisão. Não são números, né, gente? São famílias, são pessoas que estão morrendo diariamente por conta dessa doença. O Brasil já passa aí de muitos casos, muitas pessoas aí deixando as suas vidas, né, tendo suas vidas ceifadas nesse momento. Então, é uma emoção que traz para a gente o significado de tudo isso que a gente está vivendo, né? São pessoas, são famílias e num ambiente pequeno a gente sente muito mais esse afeto. É por isso que vocês estão tendo diversas medidas preventivas também na cidade nesse momento, né? Há todo um cuidado com relação aos idosos e também há muitos jovens que têm na cidade de Boracéia, né? Não, estamos tomando todas as providências possíveis e impossíveis para estar dando o melhor, né? Nós, alguns casos que deu comprovados, o que a gente faz? A gente pega os agentes, né, da saúde da família, Estamos visitando essa pessoa para essa pessoa ver se está precisando de alguma coisa, se ela está em casa realmente. Então, nós estamos tomando essa atitude, né? Então, estamos tomando esse cuidado, esse carinho de ver como que estão os nossos pacientes, né? Estamos também, toda a medicação, o centro de saúde adquiriu, estamos dando tudo gratuito, não tem nada pago, todos os nossos remédios, a população não está pagando, todo fornecido ali, junto com a, quando eu não tenho na nossa farmácia, o pessoal da assistente social, em nome da minha esposa, em nome da Marlete, que é minha vice, estão fazendo esse trabalho bem feito, olhando com carinho nesse aspecto. Muito bacana, e vocês têm uma rede social bem intensa, né, em relação a isso, o Facebook da Prefeitura traz bastante informações, inclusive, digno aí de um espaço em que todo mundo se conhece, né? Ah, você precisa de tal coisa? Fala com a fulana, fala com a ciclana, todo mundo sabe quem é, né, nessas cidades, o que facilita também, nesse momento, de ter acesso à informação, de ter acesso a algo que precisa. E com relação ao sistema de saúde, como é que vocês estão se preparando nesse momento, né, ou melhor, agindo, com relação à pessoa que é diagnosticada com a Covid-19? Ela precisa de uma internação. Em Boracé, vocês têm espaço para isso? Vocês dedicam para outras cidades? Levam esses pacientes para outros lugares? Como a gente comentou agora há pouco, Boracé é uma cidade pequena que não tem hospital. A nossa primeira referência é Bariri, né, que é média complexidade, e depois, se o paciente precisar de uma cross, ela vai para Jaú, que é de alta complexidade. Então, a gente tem uma parceria muito boa com Bariri, a gente sabe das dificuldades, tanto da Santa Casa de Bariri, como a de Jaú, que estão com mais de 100% de lotação de leitos, mas nós estamos fazendo esse trabalho. Ontem, antes de ontem, né, na sexta-feira, eu estive lá, na Santa Casa, vendo o que eles estavam precisando, levei materiais para eles lá. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, porque a gente, numa hora dessa, a gente não tem que ver se tem um paciente ou dois de Boracé. E, enfim, é o hospital de Bariri, é também de Itaju, que é uma cidade pequena também, que todos os pacientes vão para lá também, então as três cidades estão unidas para um bem comum. Ou seja, é uma rede, né, que um depende do outro. Então, a gente vê Jaú aí colapsado, a gente vê diversas notícias aqui também sobre o assunto. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente acaba influenciando também outras regiões, assim como elas influenciam a nossa região também. E, olha, são muitas aí ações em relação à pandemia do coronavírus. O comércio está fechado aos domingos, na cidade de Boracé, né? Estamos fechando o domingo. Não funciona, então? Nada, nada. Só funciona postos de gasolina? Só postos de gasolina, farmácia e o centro de saúde. Tá certo, que é uma medida também para controlar, né? Essa medida no domingo é para segurar a família em casa, porque o bem mais precioso que a gente tem hoje é a família. Eu sou muito família, né, eu sou muito religioso, eu acredito que a família é o alicerce de tudo. Então, se a gente ter a família do lado nosso, tudo vai bem. Então, a gente não precisa fazer festinha com o vizinho, com nada. Vamos ficar em casa junto com a nossa família, que é o principal. E não o contrário, né? Muita gente levando a doença para a família e perdendo a família, né? E perdendo a família. E depois, o que adianta? Também, ó, em destaque, ambulantes estão proibidos de circular nesse momento, né? Uma medida, inclusive, quando você entra no site da Prefeitura de Boracé, que salta aos olhos assim, não circulem ambulantes, estão proibidos nesse momento também. Foi um jeito da gente tomar umas providências, porque a gente se fechou o comércio de Boracé, porque como a gente vai deixar um outro comerciante estar indo lá vender? E não é hora, porque se a pessoa sai de uma cidade vizinha e vai visitar várias casas, Então, a gente proibiu mesmo, estamos tomando todas... Primeiro, a gente avisa a pessoa, ó, a gente está proibindo vocês. E se a pessoa desrespeitar, aí a gente aplica a multa e apreende até a mercadoria. E também, destaque para todo mundo saber, olha, os agentes comunitários estão visitando os pacientes, a vigilância sanitária está visitando empresas e indústrias para orientar com relação à pandemia como não levar o vírus para casa, como se proteger, cuidados aí importantes de higiene. E foco em alertar os jovens, nós temos até um vídeo aí da vice-prefeita e também do prefeito circulando a cidade em cima de um carro de som, vocês chegaram a fazer isso recentemente para alertar as pessoas, né, como que dizendo aí para todo mundo o que pode ser feito nesse momento, ou melhor, o que não fazer nesse momento, né? É, foi um sábado isso, né, a gente contratou um... não teve carnaval, né, não era para ter, mas o trio elétrico a gente contratou um som bom, a gente percorreu toda a cidade, no microfone, a Marlete, eu falando, explicando o que poderia fazer, o que não podia, e a população entendeu, né, esse carinho da gente, foi muito proveitoso essa atitude que a gente tomou. Então eu quero agradecer de coração mesmo a toda a nossa população que entendeu o recado. Que ótimo! E falando em recado, a gente sabe que o nosso tempo aqui voa, a gente convida você a voltar, viu, mais vezes, a trazer as novidades de Boracéia, sem contar esse momento de pandemia, né, a gente quer notícia boa também, né, em relação à cidade. A gente vai encerrar agora, mas com um recadinho seu a respeito de um projeto que vai chegar na cidade, né, é um projeto, inclusive, de campanha ainda, a sua eleição, para que Boracéia também receba turistas, né, futuramente. Com certeza, Thaisa, vai passar, né, com certeza isso vai passar, e você vai ser uma das primeiras a estar participando, que a gente vai fazer esse evento lá, que é um, a gente sempre comenta que nada se cria, tudo se copia, que é um mini Vitória Regi em Boracéia, mas só que diferente, de frente para o Rio Tietê. É o Parque do Tietê. Com certeza, vai ser o Parque do Tietê, e nesse lugar já tem um lugar que faz uma tilápia gostosa, então por isso que eu estou convidando você e toda a sua equipe para a gente estar lá na inauguração, apreciando um peixinho, uma tilápia fritinha. Que delícia! E falando do passado da coronavírus, que agora é um novo tempo, uma nova vida, né, Então isso vai ser, para a Boracéia, na parte do turismo, vai ser muito importante, e você vai fazer parte da nossa história no turismo na inauguração. Que beleza! Então vai todo mundo junto com a gente, que a gente vai cobrir esse momento, viu, que todos nós queremos, momentos melhores, momentos bons para todo mundo. Obrigada, viu, pela sua presença e volte sempre. Eu que agradeço o convite da TV Record, né, é um prazer estar aqui, e com certeza, como eu fui muito bem recebido, com certeza estarei voltando a essa casa, sim. Combinado, viu? Olha, você aí, continua com a gente, não vai embora não, porque no próximo bloco tem muito mais. Fica aí!